E eu que agradeço essa oportunidade de estar socializando os cursos que a gente tem para toda a população goianiense e de Goiás. Quais são esses cursos, Paulo? Que eu tenho certeza que a turma deve estar ali ansiosa já. Nós temos cursos de 40 horas, que a gente chama de cursos de capacitação, e cursos de 160 horas, que são cursos técnicos, tá? É dentro da trilha de cursos técnicos. Então, a gente tem cursos de mais diferentes possibilidades. Nós temos cursos de corte e costura, temos cursos de inglês instrumental, redação, informática básica, finanças. Então, a gente entende que, por ser um colégio tecnológico, Cotec, ele tem que abranger a necessidade das pessoas que queiram se capacitar e qualificar. E esses cursos, Paulo, eles são presenciais ou online ou tem nas duas modalidades? Nós temos nas duas modalidades. Mas, atualmente, a maioria, a maior parte dos nossos cursos, eles são presenciais, tá? E a gente também tem a possibilidade de, às vezes, o RH de uma empresa, a escola, entrar em contato com a gente lá do Cotec, para a gente fazer uma visita e, às vezes, fechar uma turma, fazer uma parceria, para que a gente, ao invés de ir até o Cotec, a gente pode ir até esse espaço. Isso é muito bacana da gente saber, porque o que a gente mais recebe aqui, Paulo, é reclamação, não é nem do pessoal que fala que não tem oportunidade de trabalho, que a oportunidade a gente mostra sempre aqui. É dos empresários, das empresas, reclamando que falta mão de obra qualificada. Então, você aí, empresário, né, que talvez queira qualificar o seu funcionário profissional, você pode entrar em contato com eles, então, para fechar essas turmas, né, Paulo? Como é que as pessoas podem fazer esse contato com vocês? A gente tem o site, que é Cotec, abreviação de colégio tecnológico, cotec.org.br. Nós temos o telefone 3945-7406 ou pelo e-mail goiania-cotec.org.br. Para o cidadão comum que estiver nos assistindo agora e falar, ah, eu quero me especializar numa área, eu quero melhorar um pouquinho, como que ele pode participar? A gente está falando aqui que são 18 mil vagas oferecidas, mas diferentes, né, cursos. Como é que ele pode participar? Tem algum critério? Tem que ter um mínimo de experiência ou não precisa? Não precisa de experiência. Isso que é muito importante, né? A gente, na verdade, a intenção do curso é ofertar para aqueles que já têm uma experiência na área ou queira ingressar em outra área. E aí, os critérios são ter 16 anos ou mais de 16 anos, né, ter o ensino fundamental completo. E aí, no edital, no site, cotec.org.br, tem todos os cursos que a gente oferece, que são mais de 30 cursos, né, e é só acessar esse site. Que bacana, então. Ou seja, a oportunidade está aí, você consegue agarrar essa oportunidade de uma maneira bem simples, bem fácil, né, como o Paulo está falando, ensino fundamental completo, mais de 16 anos. Você não tem que ter experiência. Ai, eu acho que eu gosto, sei lá, de cortar cabelo. Não precisa ter experiência. Vai lá que você vai aprender, você vai fazer o curso e você vai, sem dúvida, sair com uma oportunidade para você ter uma renda ou para você incrementar a sua renda, que não significa que você tem que deixar de fazer, talvez, aquilo que você faça. Mas, às vezes, você tem uma brechinha ali de horário, você pode acrescentar e fazer ainda mais girar o seu dinheiro. Paulo, obrigada pela participação aqui conosco. Eu agradeço sempre a disposição e o Cotec está de portas abertas para todos e todas. Obrigada. Bom fim de semana para você e boa sorte aí com vocês.